A todos. Para os que não me conhecem, meu nome é Júlia Mauro Chimenez, eu sou diretora-geral da Escola de Direito de Brasília e professora da graduação, da pós-graduação e do mestrado aqui na escola. É uma honra estar aqui, não só como diretora agora desse nosso encerramento do curso de Formação em Teoria Geral do Direito Público, mas também para acompanhar vocês hoje, a gente tem uma conversa encerrando esse nosso novo curso, acompanhado inclusive do professor Paulo, que já está chegando, e do Sidraque, que também vai trazer algumas informações importantes para vocês aqui hoje à noite. Agradeço imensamente a participação da Janete, a professora Janete, que conduziu esse curso junto com a Luciana. Esse curso, na verdade, ele representa um grande desafio para a escola, porque é uma oportunidade de vocês terem realmente acesso à academia que nós temos aqui na escola. Então, eu fico feliz que vocês todos estão aqui hoje, que a gente pretende conversar um pouquinho justamente sobre algumas questões de cunho acadêmico. Eu vou falar depois, vou passar a primeira palavra para o professor Paulo, para ele colocar algumas questões para vocês, e depois vou conversar um pouquinho sobre algumas questões de pesquisa, propriamente ditas, que foi o que a gente combinou, mas que é um desafio para vocês que estão no curso de graduação, ou os que estão aqui presentes, que ainda pretendem eventualmente fazer um curso de graduação, de realmente se aproximarem hoje na pesquisa, na academia. Eu digo para vocês, por experiência própria, eu tenho mestrado e doutorado, que, na verdade, hoje, no campo jurídico, cada vez mais você precisa estudar após a graduação. A graduação, ela, por si só, não é mais suficiente para realmente conseguir conquistar um lugar profissional. Então, o diferencial tem sido realmente especialização, mestrado e doutorado. E as oportunidades que estão surgindo para o nosso campo, para o campo jurídico, no âmbito de pesquisa, têm sido muito interessantes. Só para vocês terem uma ideia, o Ministério da Justiça, inclusive, divulgou recentemente, já estão agora, nem sei mais quanto, são vários agora, anos, que eles estão fazendo, justamente, coletando, lançando editais para projetos de pesquisa que auxiliem a normatização, ou seja, o processo legislativo. E esses grupos de pesquisa são, justamente, grupos de pesquisa no campo jurídico, que precisam de pesquisadores, que precisam de pós-graduandos, mestrandos, doutorandos. Então, realmente, é um campo e nós, aqui em Brasília, temos isso de muito próximo, vamos dizer assim. Antes de a gente, então, prosseguir, nós colocamos ali à disposição de vocês, nós temos aqui no IDP, só para vocês conhecerem um pouquinho, quatro, na verdade, são realmente funcionando três grupos de pesquisa, no momento. Até estamos com algumas propostas de novos grupos de pesquisa, que se reúnem, basicamente, uma vez por mês, em diferentes datas. Vocês têm todas essas informações que eu vou falar agora, rapidamente, no site, mas eu vou passar um pouquinho para vocês, para vocês terem uma dimensão. que vocês, saindo do curso, ou seja, o término do curso, não encerra a possibilidade de vocês retornarem ou de continuarem participando dos eventos e das nossas atuações acadêmicas aqui na escola. Escola, eu digo juntamente com o IDP, porque, na verdade, é escola e o IDP. Ou seja, vocês todos estão convidados, eu sei até de alguns que já participam dos nossos grupos de pesquisa. Nós temos um grupo de pesquisa, que é justamente do professor Paulo, que trabalha com a questão da jurisdição constitucional, que é um grupo mais antigo, vamos dizer assim, e que trabalha muito com a questão da própria influência dos direitos fundamentais e a relação, seu controle pela jurisdição constitucional. Nós temos um outro grupo de pesquisa, esse eu mesma sou líder, que trabalha mais com a questão da democracia, direitos fundamentais e cidadania. Nós temos um, também nos concentramos na questão dos direitos fundamentais, mas com viés mais sobre a questão democrática. Então, a gente trabalha com temas como judicialização da política e ativismo judicial. Dois temas também bastante instigantes. E, por fim, um último grupo de pesquisa, que é o elemento hermenêutico na jurisdição constitucional, que trabalha, sim, com a questão da própria hermenêutica, ou seja, a interpretação dos acordos, ou seja, das próprias decisões no âmbito, principalmente, do Supremo Tribunal Federal. Então, esses são os três grupos que estão agora, realmente, caminhando na escola. Como eu disse, eles se encontram, basicamente, uma vez por mês. Vocês têm essas informações bem precisas no site e instigo vocês a, eventualmente, participarem, porque é um momento muito interessante para debater temas. Vocês vão ter acesso à literatura e à produção desses grupos, porque como é que funciona um grupo de pesquisa? Um grupo de pesquisa é, basicamente, o seguinte, um grupo de pessoas que têm em comum uma aproximação com um determinado tema e que, na verdade, se reúnem para discutir muito frequentemente produções científicas dos próprios integrantes do grupo. Ou seja, mensalmente, um integrante do grupo escreve um artigo e esse artigo circula no grupo e é discutido, é debatido. O que isso proporciona? Novas críticas, uma construção nesse artigo, porque quem aqui já escreveu um artigo sabe que produzir é um trabalho muito individual, muito solitário e que é muito frequentemente faz falta você repartir com alguém, ou repartir, ou seja, compartilhar, discutir com alguém para poder verificar, nossa, isso aqui não ficou claro, falta uma determinada leitura, um determinado conteúdo. Então, o grupo de pesquisa proporciona um outro olhar de um determinado texto. ele é discutido e depois ele é encaminhado para a publicação. Nós mesmos aqui na escola temos vários mecanismos de publicação, nós temos a revista do mestrado, nós temos o caderno virtual, que eu já vou falar na minha fala mesmo para vocês, por ocasião justamente do encerramento, vocês estão, talvez, nós vamos fazer uma seleção de 10 artigos para publicação no caderno virtual. Nós temos o compede, quem aqui sabe o que é o compede? Já ouviu falar? Só o Francisco? Ninguém do curso sabe o que é o compede? Não? O que é o compede? O compede é uma das poucas oportunidades no campo jurídico de congresso de pesquisa. É o Conselho Nacional de Pesquisa do Direito. Nós temos dois congressos anuais, espalhados no país, que justamente é a nossa oportunidade de publicação. Vocês sabem que tem algumas outras áreas do saber, que tem vários congressos, que organizam inúmeros congressos onde as pesquisas são divulgadas, onde as pesquisas são compartilhadas. No direito, nós temos basicamente este congresso com caráter acadêmico. Nós temos outros inúmeros congressos, mas de caráter acadêmico propriamente dito, é o compede. Com essas reuniões, normalmente, em junho, julho e outubro, novembro. Isso conta muito para a carreira acadêmica de qualquer um de nós, inclusive eu mesma como professora. Ou seja, todos os professores, alunos de mestrado, alunos de graduação, vocês que estão aí no curso de graduação, não, puxa, eu tenho vontade de fazer o mestrado. Comecem a se inserir nesse campo. Lattes, currículo Lattes, que o professor Cidraque vai falar já já, compede logo depois da conclusão do curso, ou seja, encaminhar artigos para o compede, participar do compede. É um momento muito rico, são inúmeros temas que são discutidos em grupos, e você apresenta, é uma apresentação muito rápida, mas é um momento muito rico de discussão acadêmica no campo jurídico. E vocês têm, é um espaço justamente de discussão, não só para alunos, os professores participam. Nós, professores, somos, vamos dizer, cobrados de publicações, inclusive no compede. Então, com muita frequência, vocês vão encontrar acadêmicos do direito participando desse congresso, justamente divulgando suas pesquisas, divulgando seus trabalhos acadêmicos, compartilhando essas questões. Professor Paulo, seja bem-vindo. Então, o compede é realmente uma boa oportunidade para vocês justamente terem aí, divulgarem os seus trabalhos, e começarem até a participar. É fácil achar o site, vocês vão encontrar, inclusive, os artigos publicados. Depois a gente vai, inclusive, artigos nossos aqui da escola, dos nossos grupos, vários já foram apresentados lá. E eu vou mencionar um pouquinho mais detalhes sobre a questão do artigo científico na minha fala. Veio correndo, está preparado? Pode? Eu vou, então, passar a palavra para o professor Paulo, que tem aí uma apresentação para colocar para vocês. Obrigado, professora Júlia. Boa noite a todos. Parece que tinham me pedido para que eu comentasse um pouquinho sobre as carreiras jurídicas, as perspectivas profissionais de quem está estudando Direito. Aqui, todos estão na pós-graduação? Tem alguém aqui de graduação? Antes de graduação? São da graduação. São da graduação. Ótimo. Então, eu vou contar uma história pessoal, para vocês terem uma ideia. Na semana passada, eu tinha me encontrado com um casal que tinha mais ou menos a minha idade. e a gente estava conversando sobre os tempos em que nós estávamos no terceiro ano, na época do segundo grau. Agora é ensino médio. E nós, em momentos diferentes, estávamos nesse terceiro ano. E tínhamos passado por uma mesma experiência. A gente tinha estudado num colégio bastante conhecido da época aqui. Um colégio de massa. Na minha sala, tinha 150 alunos no terceiro ano. E esse colégio, ele costumava selecionar, chamar os alunos que tinham se destacado nas provas de exatas. E oferecia uma bolsa, oportunidades para estudar, para fazer concurso para o ITAR. Que passar nesse concurso, nesse vestibular, dava muito prestígio para o colégio. E nós estávamos reunidos, e cada... os professores dirigentes do colégio iam perguntando para cada um dos alunos que estavam ali, supostamente bons alunos, o que eles queriam fazer. E cada um dizia, eu quero fazer engenharia aeroespacial, eu vou ser engenheiro de, sei lá, físico nuclear, todas essas profissões da mais complexa matemática. E quando chegou na minha vez, eu disse, eu pretendo fazer direito. E eu me lembro que, isso foi em 1978, e eu me lembro que se eu tivesse dito que eu pretendia dedicar o resto da minha vida ao estudo da 45ª pata da centopeia, não ia soar tão bizarro quanto dizer que eu queria fazer direito. Porque era uma época em que a profissão, as carreiras jurídicas estavam muito desvalorizadas. A gente estava aí no finalzinho do regime... No finalzinho não, né? No último quadrante do regime militar, que não se notabilizava por um grande respeito pelo direito. Mas só fazia direito mesmo quem tinha uma grande vocação. Era quase que um sacerdócio fazer direito. O interessante foi o seguinte, que tanto a moça quanto o rapaz tinham passado por experiências semelhantes. Mas o que foi interessante é que nós nos demos conta que nós estávamos conversando sobre isso na praia em frente ao melhor hotel de Aruba. E, de repente, a gente pensou assim, parece que a gente acertou, né? E eu me lembro que nós estávamos lembrando de outros colegas que a gente tinha nessa época e vários desses que tinham se dedicado para a engenharia, mas adiante vieram para estudar direito. Nem sempre por uma questão de vocação, mas porque realmente hoje em dia as carreiras jurídicas estão com um grande apelo do ponto de vista de propiciar a independência financeira. Então, esse é o primeiro dado interessante com que vocês dêem fronte e não deve ser novidade para ninguém aqui. O curso de direito ele permite, ele proporciona uma chance de quem se dedica realmente ter uma estabilidade financeira, uma vida financeira confortável. Mas, muito mais do que na época em que eu tinha decidido fazer direito. Então, as perspectivas hoje são muito melhores do que a de 30 anos atrás. há um outro ponto que deve ser levado em conta é que se essas perspectivas hoje elas estão muito melhores, elas estão muito melhores para quem se prepara, para quem se dedica. Para fazer um bom curso de direito, e esse é um fator que mostra como que o direito é democrático, não precisa ser um gênio. Para você ser um bom físico nuclear, você precisa ser quase um gênio. Mas, para ser um bom jurista, não precisa ser um gênio. Precisa de quê? Precisa de dedicação, precisa de gosto pela leitura, precisa de gosto pelo raciocínio, precisa ter uma certa paixão pelo justo, precisa gostar de argumentar, se dedicar, uma paixão pela atualização constante. Quem gosta de escrever, quem gosta de ler, se sente muito à vontade com o direito. E o direito tem uma outra grande vantagem, um outro grande atrativo. Na matemática, você vê um problema e só tem uma resposta certa. Se você errar, pronto, o seu esforço todo foi inútil. Se você erra, em uma daquelas equações de 50 linhas, se na terceira linha você colocou um menos em vez de um mais, todo o seu esforço foi inútil. No direito é um pouquinho diferente, porque o direito lida muito com o bom senso e o bom senso não é uma ciência exata. No direito a gente aprende a argumentar, a procurar um justo que pareça ser justo para todas as pessoas. Não há essa canalização de uma busca desesperada por uma única resposta exata. o que a gente quer é justamente uma vida possível em que a gente tem que fazer algumas acomodações. Então, quem tem essa vocação para conversar, argumentar, buscar o que é justo, procurar melhorar a sociedade, tem já os requisitos indispensáveis para ser bem sucedido numa carreira jurídica. Mas eu volto a enfatizar isso para os senhores. É importantíssimo para um jurista saber mais do que o direito. Então, é indispensável que a gente tenha uma informação geral do que acontece na sociedade. Por quê? Porque a interpretação das normas não é uma ciência exata. A interpretação das normas muitas vezes vai depender da qualidade retórica do nosso argumento. E essa qualidade retórica depende muito do conhecimento que nós temos das coisas que nos cercam, porque isso vai fazer com que a gente perceba o que é que é sensível para o público ao qual nós estamos nos dirigindo, e com isso a gente atrai a simpatia para as nossas teses. É preciso que a gente saiba quais são as repercussões dos nossos, as decisões que nós estamos tomando sobre a sociedade. e isso tudo vai exigir o que? Sensibilidade cultural, sensibilidade filosófica. Por isso que o bom jurista não é só aquele que estuda direito, mas é também aquele que procura estar atualizado com o que acontece no seu meio, historicamente, uma pessoa que conhece, procura conhecer a evolução histórica da comunidade em que ele vive, é uma pessoa que procura ter uma certa segurança em termos de conhecimento filosófico, que tem uma meta na sua vida, que a põe em debate constantemente, mas que, enfim, tem um norte para guiar as suas ações. E para isso é preciso estudar, é preciso conhecer, é preciso aprofundar nos fundamentos das coisas. se uma pessoa tem essa disposição para estar antenado com o que acontece no meio e ao mesmo tempo estuda direito, estuda cada matéria, vocês vão ver que há certas disciplinas que a gente não gosta. Há certas disciplinas de que a gente não gosta do professor. E há outras disciplinas que a gente gosta e gosta do professor. Pronto, essas são as melhores, não são problemáticas. mas nos outros casos, mesmo que os senhores tenham algum problema com algum professor e vai ter em algum momento, mesmo que os senhores não gostem da disciplina, estudem, não deixem de estudar. Direito tem uma outra vantagem sobre qualquer outra ciência, sobretudo, você não precisa tanto do professor. O professor é mais alguém que anima, que estimula. Dá para suprir, às vezes, uma falha aqui e ali por meio do estudo, por meio do contato com outros professores. Então, não desanimem porque vocês não criaram uma empatia com uma matéria ou com um professor. Continuem estudando, não desanimem. Tenham certeza de que se vocês se dedicarem ao estudo do direito e tiverem uma vida que procurem ser ativa do ponto de vista intelectual, para descobrir, fazer descobertas no âmbito da filosofia, da sociologia, da literatura, podem ter certeza, vocês estão preparados para qualquer carreira jurídica. Do ponto de vista de estabilidade financeira, as carreiras jurídicas hoje são muito compensadoras. Do ponto de vista pessoal também, as carreiras jurídicas são muito também atraentes. No mundo, entre todas as possibilidades de emprego, os advogados são aqueles que gozam de maior independência, em que há menos necessidade de acomodações em questões burocráticas, dentro de empresas, dentro mesmo da estrutura da burocracia do Estado. O advogado tem uma grande vantagem sobre os demais servidores, o que acaba, às vezes, atraindo um certo ciúme. As pessoas ficam dizendo que é um advogado que é um sujeito à parte. É verdade, vocês vão ver que vão se sentir um sujeito à parte, mas é uma vantagem trabalhar com tranquilidade, sem pressões contínuas, como tantas outras profissões sofrem. E, sobretudo, gostando de direito, e para gostar é preciso conhecer, gostando do direito, vocês vão ter satisfação pessoal, satisfação intelectual com o trabalho. Imaginem, o que é passar oito horas por dia, o ano inteiro, cinco dias por semana, às vezes, até mais do que isso, fazendo uma coisa que vocês não gostam. Quem faz direito e estuda, conhece, é raro você encontrar uma pessoa dizendo que eu não gosto disso, não gosto do direito. Quem estuda direito, quem procura conhecer cada vez mais, se empolga cada vez mais. Se vocês querem ver um outro ponto, vocês vão, às vezes, para uma, vai acontecer um coquetel, uma coisa, muitas vezes, vocês vão se deparar com rodas em que estão discutindo uma decisão do Supremo, uma decisão do STJ, um ponto de direito, alguém está dizendo, não, esse negócio de casamento, de união homoafetiva, é muito bom, então é horrível, está de acordo com o direito, não está, são questões jurídicas, mas dificilmente os senhores vão estar numa roda de um coquetel, numa festa, e alguém vai estar falando, não, você viu lá a última novidade sobre o cálculo de déficits de empresa na ficha contábil que se faz para as assembleias gerais, não vai encontrar isso. A nossa ciência tem muito a ver com a vida cotidiana, e isso traz entusiasmo, a gente se sente bem quando se dedica ao direito. Então, a perspectiva que os senhores têm pela frente é de uma vida muito interessante, interessante em termos de desafios intelectuais, interessante em termos de segurança financeira, e interessante em termos de realização profissional. profissional. Mas, mas, para que isso aconteça, é indispensável que os senhores nunca deixem de estudar, nunca deixem de se atualizar, e não se deem por satisfeitos com o que o senhor já sabe. O estudo continuado, desde agora, desde o momento da graduação, o estudo continuado é muito mais fácil do que passar um curso de graduação inteiro, apenas querendo passar em cada disciplina, tirar a nota mínima em cada disciplina, para depois, seis meses antes de se inscrever num concurso, achar que vai estudar e vai compreender todo o ordenamento jurídico em seis meses. Isso não vai acontecer. E mais, aí sim, os senhores vão ficar com raiva do direito, porque tem aquela pressão, tem tanta coisa para estudar, e a prova é daqui a dois, três meses. Aí é um inferno. Aproveitem desde agora. Cada disciplina que os senhores estão fazendo, estudem, vão além do que o professor está falando, acompanhem o que está sendo dito. Se perdeu, se ficou algum ponto, algum tópico da disciplina que não ficou bem claro, ou procurem o professor, procurem suprir esse aspecto. Aqui a equipe também está sempre à disposição dos senhores para qualquer conversa sobre esse assunto. Mas não deixem, não estudem, não façam isso, que é fazer um curso pensando apenas em tirar a nota mínima para a prova que vai ser feita três ou quatro dias depois. Essa é a receita certa para o fracasso e para a raiva com relação ao direito. Mas, se os senhores vão acompanhando desde logo as disciplinas, cada vez mais vai crescer o gosto pelo direito, o gosto pelo estudo. E um último ponto, porque eu já estou falando demais, um último ponto. Bom advogado, bom jurista, bom juiz é alguém que consegue dominar, pelo menos, de médio para cima, a escrita, a expressão por escrito, mais ainda do que a expressão oral. Saber escrever com clareza, com alguma elegância, é indispensável para o sucesso em qualquer carreira jurídica. Por quê? Porque sabendo se expressar bem, você pode, se você for advogado, você pode contornar os pontos que são menos favoráveis ao seu cliente. E enfatizar aquilo que vocês querem que seja adotado pelo auditório, pelo juiz. Saber escrever significa o quê? Conseguir exprimir ideias úteis. Agora, como é que a gente sabe, como é que a gente aprende a escrever? Não é apenas se alfabetizando. é um processo que vai levar a vida inteira. Os senhores vão cometer erros hoje, quando estiverem escrevendo, não se sintam derrotados por causa disso. Os senhores vão cometer erros aos 50 anos de idade, os senhores vão cometer erros de português aos 70 anos de idade, acontece com todo mundo. Os senhores conhecem a história do Machado de Assis? O Machado de Assis tinha escrito lá o livro dele e já tinha sido impresso, todos os livros estavam impressos, estavam já na livraria para ser distribuídos. E aí, quando ele estava vendo um dos volumes, ele viu lá uma expressão que doeu, um cacófato, que dava um verdadeiro palavrão, com a ligação de duas palavras. Ele ficou desesperado, pegou todos os livros e ficava arriscando ele mesmo a palavra e escrevendo uma outra por cima para substituir. Acontece que o Machado de Assis vai acontecer com vocês também. Bom, mas qual é a receita aqui, nesse caso? Qual é o conselho de amigo que eu posso dar? Leiam, mas leiam com atenção ao modo como as pessoas estão se exprimindo, à forma como o autor se exprime. E, para isso, talvez, a leitura da Capricho, não seja da Quem, da Caras, não seja exatamente a leitura mais recomendada. mas peguem autores que dominam o vocabulário, que dominam a língua bem, especialmente autores que escrevem ensaios, artigos. Por quê? Porque é o que vocês vão fazer na vida profissional, é escrever artigos, ensaios. Então, se quiserem uma sugestão, um brasileiro falecido recentemente, que é um mestre na língua de escrever com elegância, sim, escrever com elegância não é escrever como faziam os nossos tetra-avós, é escrever com clareza, é combinar palavras usuais. Quem fazia isso muito bem, por exemplo, Josué Montelo. Peguem as crônicas, de vez em quando só, outro dia mesmo eu encontrei as melhores crônicas de Josué Montelo. A gente leia apreciando como ele expressa uma ideia. O próprio Machado de Assis, não só na obra de ficção, mas também nas crônicas dele, vejam como ele expressa as ideias dele. Outro dia eu estava lendo uma crônica dessas do Josué Montelo e eu olhei assim e disse que está aqui uma história absolutamente banal. Se eu fosse conversar com alguém para contar essa história a pessoa ia dizer que cara mais chato, está tomando meu tempo para falar uma coisa que não tem nada a ver. Mas eu fiquei fascinado. Por quê? Pelo modo como ele exprimia aquilo. Essa é uma preocupação que a gente tem que ter no direito, não é só em conhecer a lei, mas é em saber contar a história. Contar a história para o juiz. Contar a história para as partes se vocês forem ser os juízes. Para depois extrair a conclusão que parece ser a justa para os senhores. Então, para concluir, o que eu gostaria de compartilhar com os senhores é isso. Parabéns. Fizeram uma belíssima escolha. Estudar direito. E uma advertência. Não desanimem. E um desejo. Sejam, tenham o sucesso que vocês merecerem. Mas para merecer, façam esse esforço que não é pesado, que não é angustiante, que se for continuado vai ser inclusive prazeroso. Tá bom? Sejam bem-vindos a nossa carreira. Obrigada, professor Paulo, pelas palavras. E eu vou aproveitar então o gancho da fala do professor Paulo Gonê e já entrar um pouco naquilo que a professora Janete pediu que eu conversasse um pouquinho com vocês antes de passar para o professor Sidraque. Na verdade, vocês têm como meta agora, justamente para aprovação no curso de formação, a entrega e a produção de um artigo científico. E como eu estava justamente falando agora no iniciozinho, logo que eu me apresentei, apresentei um pouco os grupos de pesquisa, essa questão da produção, ou seja, de continuar estudando, e o professor Paulo acabou justamente entrando também nessa questão da importância de prosseguir nos estudos hoje na questão no campo jurídico. Isso fica ainda muito claro também até pela demanda que nós temos realmente, que a gente encontra no tocante aos cursos de pós-graduação, de mestrado, de doutorado. Aqui mesmo, no IDP, nós temos vários ex-mestrandos que já estão fazendo o doutorado, ou seja, saíram do mestrado e logo entraram no doutorado. Por quê? Porque realmente é uma área que tem tido, está crescendo muito, ou seja, a pesquisa jurídica no Brasil está crescendo muito. E quando, então, a gente fala de produção de artigo científico, muito frequentemente os alunos, isso não é só de vocês, de graduação, eu encontro os alunos meus de pós-graduação muito frequentemente me perguntam, ah, como é que se faz um artigo científico? Então, é uma questão, uma dificuldade muito presente. Por quê? Porque nós temos um pouco, ainda estamos construindo tradição de pesquisa. Quem conhece um pouquinho das pesquisas feitas em outras áreas do saber vai compreender isso facilmente, ou seja, como a nossa pesquisa é feita e como outras áreas do saber lidam com essa pesquisa. E como é que eu posso colocar para vocês justamente essa questão da construção de um artigo científico, ou seja, da produção. A primeira questão é justamente uma das questões que o professor Paulo falou, que ele comentou a questão do justo como sendo uma das palavras-chave do direito, do campo jurídico, ou seja, essa questão que nos traz, muito frequentemente nos aproxima do direito. Por que os alunos gostam de fazer, eventualmente, escolhem o curso de direito? Porque eventualmente pretendem sim efetivar ou buscam a justiça. E o que acontece com a justiça? A justiça e o direito, vamos dizer assim, são diferentes da lei. A lei é dogmática, ela é aquilo que o Estado estabelece e não há muito espaço de questionamento, de manobra, vamos dizer assim. Quando, entretanto, eu me aproximo do justo e do direito, eu já tenho um campo gigantesco de debate, de reflexão, de inquietação. e aí surge a primeira grande motivação para um artigo científico, que é uma inquietação. Como é que eu começo um artigo científico? Reproduzindo o que já existe? Não, isso é reprodução. Ou seja, eu vou copiar e colar o que já existe e só vou citar a fonte. Como é que eu tenho um artigo científico? Como é que eu construo um conhecimento? A partir de uma inquietação, que a gente chama de um problema de pesquisa. O que é essa inquietação? Alguma coisa que incomoda. Ou seja, alguma coisa que eu não concordo ou alguma coisa com a qual eu concordo e a maioria não concorda. Por quê? Eu sempre digo para os alunos, é na monografia, no artigo científico, na dissertação de mestrado, na tese de doutorado, que eu posso discordar dos grandes juristas brasileiros. Por quê? Porque numa peça, num instrumento, como advogada, eu sou advogada, eu não posso discutir com uma decisão jurisprudencial, no sentido de me contrapor e questionar. Por quê? Porque eu tenho uma outra função naquela peça. Agora, num artigo científico, é ali que eu vou discordar, vou trazer os argumentos, vou questionar os argumentos conduzidos em uma determinada jurisprudência, decisão. Este é o momento de debate. Então, a primeira questão que precisa mobilizar mobilizar o aluno quando ele se aproxima, quando ele quer produzir um trabalho científico, isso vale até para vocês no âmbito do trabalho de conclusão de curso, é a inquietação, um problema de pesquisa, um tema que incomoda, que deixa vocês inquietos. Eu sempre digo para os alunos que tire o sono, porque isso é produção científica. A gente não faz produção científica dormindo bem, avisando vocês. Por quê? Porque isso fica pipocando, você fica tendo ideias, anota os tais dos insights. É assim que a gente faz pesquisa. É esse processo que incomoda, só que é um incomoda que, na verdade, depois, um vício, porque você faz um, você vai para o mestrado, aí você vai para o doutorado e você não para. E aí você se apaixona e fica na sala de aula, que é um outro, sim, momento de pesquisa e de construção de conhecimento científico. porque o professor aprende muito com o aluno. Vocês auxiliam e ajudam nessa produção com muita frequência. Vocês, eu digo, a todo o corpo docente. Eu tenho vários alunos aqui de mestrado e de pós-graduação presentes. Isso também vale para esses diferentes campos. Então, a primeira dica, uma inquietação. Ah, puxa, mas a minha inquietação parece pequena. Um artigo científico tem que ser objetiva. Você não vai escrever uma tese de doutorado de 200 páginas. Ele tem que ser o quê? Entre 15 e 25 páginas. Então, tem que ser, sim, objetivo, pontual. Uma inquietação que vocês tenham e que realmente incomoda. Um tema que incomoda. O professor Paula ainda falou da questão do reconhecimento, agora, das relações homoafetivas. Judicialização da política, ativismo judicial, efetivação dos direitos fundamentais. Só para falar de alguns mais relacionados, nós dois somos muito próximos nas linhas temáticas. São temas amplos e que vocês podem pegar o quê? Um caso e discutir um caso. Ou seja, a partir deste caso, questionar a decisão. Os argumentos que ele comentou. Nós trabalhamos com argumentos o tempo todo. Uma coisa são os argumentos em uma peça como advogados ou uma decisão como magistrados, um parecer como pareceristas, enfim, ou advogados públicos. Ou seja, isso é uma coisa, mas eu preciso atender, é o que a gente chama de pesquisa instrumental. Eu atendo uma determinada demanda. Ou seja, eu tenho um ponto final. Na pesquisa, no artigo científico, vocês estão incomodados por aquele mesmo tema e é o espaço onde vocês vão poder questionar como tem sido conduzido na prática este tema. Então, isso que é o problema de pesquisa. Eu tenho um artigo, se vocês procurarem no Comped, eu apresentei justamente no Comped, onde eu digo que o problema é o problema. O que isso significa? A maior dificuldade na produção científica no direito é justamente construir um bom problema de pesquisa. uma pergunta que provoque a pesquisa e que não apenas reproduza o que já existe. Essa que é a grande questão do artigo científico. Então, a primeira coisa, uma inquietação. Puxa, eu tenho um tema, me incomoda, como é que eu posso, que pergunta eu posso fazer a este tema que eu possa explorar? Então, entramos justamente nessa questão da inquietação, aproveitando justamente a questão do papel do direito, do justo. normalmente as inquietações estão envolvidas justamente nessas questões. Ou seja, não é a lei pura e simples, mas é uma questão relacionada à lei. Não que ela seja pura e simples, mas ela, analisadamente, numa análise fria, ela é complicada de você explorar como uma pesquisa científica. Você tem que ter um outro arcabouço. Este arcabouço é, na verdade, o que vai embasar. Quando a gente fala de argumentação no âmbito de um artigo científico, o que é essa argumentação? O famoso marco teórico. O que é o marco teórico? São os elementos, são os conceitos teóricos que vocês vão utilizar para discutir, para tentar, vamos dizer assim, responder, propor uma resposta a esta inquietação que eu acabei de chamar de um problema de pesquisa. Então, vocês têm, na verdade, um artigo científico, ele vai trabalhar, vai se fundamentar no tripé que a gente explora em metodologia para uma monografia e para uma dissertação de mestrado para uma tese de doutorado. A tese de doutorado funciona do mesmo jeito, só que tudo vai se, vai aumentando, ganhando maior dimensão, maior densidade teórica, mas a estrutura metodológica é sempre a mesma. Problema, hipótese e marco teórico. Ou seja, uma inquietação que é o problema que eu acabei de comentar, é isso que mobiliza um artigo científico, um bom artigo científico, nós vamos fazer aqui uma seleção dos 10 melhores artigos científicos para publicação no caderno virtual, vocês já sabem disso. Qual vai ser o bom artigo científico? Um artigo científico que não copie o que já existe. Por quê? Porque copiar o que já existe é reprodução, não é artigo científico. O que vai ser um bom artigo científico? Um artigo científico que tenha uma inquietação, o aluno explore essa inquietação, tente responder essa inquietação, que a gente chama a resposta, ou seja, uma tentativa de resposta, de comprovação, de hipótese. Então, eu tenho o problema, hipótese e o marco teórico. O que é o marco teórico? Os argumentos, os conceitos que eu utilizo para responder ou comprovar a minha hipótese. E, nesse sentido, de certa forma, responder a minha inquietação, responder o meu problema. Esse tripé está presente em qualquer trabalho científico na área de ciências humanas. Só uma dica para vocês, não sei se foi, vocês receberam, na verdade, um roteirozinho que eu utilizo, muito simples para a pós-graduação, de projeto de pesquisa. Aquilo não é um artigo científico, é um projeto de pesquisa. Mas, eu acho que ali vocês vão encontrar uma indicação, quem tem, inclusive, interesse para, depois da graduação, fazer uma pós, fazer o mestrado, de uma autora mineira, inclusive, a gente está, deve ter uma participação dela até mesmo com a questão de estudos de caso, que é a Miracy Gustin. Ela tem um livro muito bom sobre pesquisa jurídica. O nome do livro é, entre parênteses, Repensando a Pesquisa Jurídica. Miracy Gustin. Não é um livro de ABNT. Eu não sei se todos aqui sabem, ABNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. ABNT é padronização. É importante? Sim, mas é padronização. Nós sabemos seguir regras. É isso que a ABNT faz. O difícil mesmo na metodologia, não é a ABNT. O difícil é a metodologia propriamente dita, que é a construção do conhecimento científico. Problema, hipótese e marco-teórico. Ou seja, você desenvolver um trabalho que demonstre que você tem uma inquietação e que você está, de certa forma, construindo uma proposta de resolução a esse problema. Então, a Júlia e temas. Pensem nas disciplinas que vocês, normalmente, eu recomendo as disciplinas que vocês realmente têm alguma afinidade, obviamente, com o professor ou até mesmo com o conteúdo. Aqui, no curso de formação, aquelas aulas que mais inquietaram, que deixaram, os temas que deixaram vocês inquietos, que vocês têm alguma paixão. e, a partir dessa inquietação, construir um certo acaboço teórico. Ou seja, alguns conceitos que vão tentar solucionar essa inquietação. Estudos de caso têm sido uma grande oportunidade para a gente construir, produzir conhecimento científico no direito hoje. É uma tônica que nós estamos, inclusive, adotando no nosso curso de graduação aqui na EDB. Ou seja, explorando os estudos de caso, como didática de ensino e como também instigando os alunos à produção. Por quê? Porque no direito nós temos inúmeros casos que precisam, às vezes, ser apenas o quê? Abordados, analisados nesse aspecto de científico e teórico, que é uma produção de um artigo científico. Ou seja, quando você tem uma inquietação e tem um caso que pode ser utilizado como parâmetro para discussão, para produção realmente. Não reprodução, mas sim produção. Então, essa é uma, vamos dizer assim, a grande dica que eu posso colocar para vocês aqui, que é do que vocês precisam apresentar num artigo científico, é esse tripé. Um problema, uma hipótese, ou seja, como eu vou tentar solucionar esse problema de pesquisa. e um marco teórico que são os conceitos. Então, o que eu vou utilizar de conceitos para solucionar essa demanda? Vou dar um exemplo para vocês de um artigo científico de matemática básica, bem na minha área, vamos dizer assim, me perdoem, porque eu acabo puxando justamente para a minha área, que eu orientei recentemente, justamente, um artigo nessa linha. um tema muito ainda em debate, apesar de já estar, nós já falamos isso um pouco batido, vamos dizer assim, mas que ainda é muito utilizado pelos alunos, que é a judicialização da saúde. Ou seja, você tem uma demanda muito forte no Poder Judiciário hoje com relação à efetivação do direito à saúde. Bem, para sair do comum de repetir o que é mínimo existencial, reserva do possível e direito à saúde, que isso vocês já têm inúmeras obras, como fazer isso? Pegar um caso interessante, explorar esse caso, ou seja, em que medida é legítima, por exemplo, a atuação do Poder Judiciário neste caso específico? Bem, um problema de pesquisa. Uma hipótese, legítimo desde que, aí eu vou me aproximar do meu marco teórico, desde que haja uma política pública prévia. isso tem sido uma das argumentações, ou seja, há uma política pública, então eu tenho, sim, uma maior legitimidade do Poder Judiciário, da atuação do Poder Judiciário na efetivação de alguns direitos sociais. Eu tenho um artigo científico. Reproduzir? Não. Qual vai ser o diferencial? O caso. Por quê? Porque, se não, realmente eu vou só repetir o que existe. Mas, como eu estou analisando um específico caso, eu saio do lugar comum e estou, sim, demonstrando especificamente um caso. Isso é que é essa construção que nós estamos falando aqui de artigo científico, de produção científica. Esse projeto de pesquisa, esse roteiro que vocês receberam do projeto de pesquisa, ele é válido, porque ele demonstra para vocês, é uma oportunidade de vocês conhecerem um projeto de pesquisa simples com esses elementos que eu estou comentando aqui. Problema, hipótese e marco teórico. Ele não é um artigo científico, mas ele propicia essa construção da estrutura, que é a grande dificuldade dos alunos. Por quê? Porque um artigo, ele não pode apenas, num artigo científico, inclusive para a apresentação que eu acabei de fazer a propaganda do Compede, ou então para uma publicação no caderno virtual, como alguns de vocês devem buscar aqui no concurso de formação, depois nas disciplinas, por exemplo, de uma pós-graduação. Como é que funciona muito frequente na pós-graduação? As avaliações com muita frequência são artigos científicos. O que você faz com esse artigo científico depois que você apresenta ele na disciplina? Publica. Mas o que isso demanda? demanda, sim, uma dedicação prévia. Qual é essa dedicação prévia? Essa estruturação de um raciocínio, que tem que ser um raciocínio baseado nesse tripé. Um problema de pesquisa, uma hipótese e um marco teórico. É a partir disso que você constrói um bom artigo realmente. O que isso ainda também demanda? E aí vocês têm inúmeros manuais. Eu citei a Miracy Gostin porque ela é um manual de metodologia sem cair, se concentrar demasiadamente na BNT, que é uma questão mais simples, inclusive, de a gente encontrar. São as normas, elas são públicas. A construção do raciocínio na Miracy, ela permite, justamente, auxiliar a vocês a compreensão de como é essa construção do conhecimento científico, inclusive para aqueles que almejam pós, tanto lato senso como estrito senso. E uma outra questão que é importante ainda mencionar, apesar de eu ter me concentrado muito na metodologia. Obviamente, sempre indicação das fontes. O que é o marco teórico? Conceitos. Esses conceitos precisam ter a indicação das suas fontes. Quais são os livros que vocês estão utilizando para demonstrar esses conceitos? Sempre indicando as fontes. Isso aí é crucial. um artigo científico, diferentemente de um ensaio, onde o ensaio é uma opinião. Então, eu não preciso dizer por que, se eu tirei essa ideia de algum autor. Num trabalho científico, não. Um artigo científico, você sempre tem que trabalhar com as fontes. Se esse conceito não é seu, você tem que indicar de quem ele é. Essa que é a questão da ciência, vamos dizer assim. A gente sempre menciona as fontes. Então, isto é importante. Então, na verdade, eu acredito que justamente nessa linha de ajudá-los de uma forma muito rápida, mas de refletir sobre esse artigo que vocês vão fazer, é a questão de evitar a reprodução, a ovividade, buscar a reflexão a partir de uma inquietação, que é o problema de pesquisa. e, obviamente, depois ainda o tripé, o problema, hipótese e marco teórico. O caderno virtual, vocês têm acesso no site, vocês têm todas as regras para publicação, inclusive as regras de formatação, que também são, isso é sempre padronizado. Ah, Júlia, eu gostaria de publicar em outras revistas. Procurem, justamente, normalmente, no final das revistas, quando elas são impressas, você têm lá as normas para publicação. Quais são essas normas? De formatação. Então, você tem a fonte, você tem o espaço, o número de páginas. O caderno virtual funciona da mesma forma. Vocês vão encontrar isso no site do IDP. São de 15 a 25 páginas. Vocês têm lá, justamente, a fonte, que é a Times, o tamanho 12, tudo bem específico. É necessário um resumo e palavras-chave. Ou seja, o que é um resumo? Quase que como uma emenda do artigo científico, ou seja, onde você tenta concentrar a ideia que foi desenvolvida no seu artigo. E, obviamente, é sempre também, no final, as referências bibliográficas. Agora, a grande questão, isso é a questão de formatação. Mas o desafio que eu coloco para vocês é justamente de produção. ou seja, de não simplesmente repetir o que já existe, que já tem muita coisa, e sair dessa reprodução e buscar a construção de um artigo que traga uma ideia nova, onde vocês consigam discutir essa inquietação e consigam até mesmo, de certa forma, resolver essa inquietação de vocês dentro do possível. Porque, muito provavelmente, isso vale para os trabalhos de conclusão de curso também bem feitos. O trabalho de conclusão de curso bem feito, muito frequentemente, vai conduzir vocês para pós-graduação e mestrado. Por quê? Porque é uma inquietação que vai continuar. Essa questão de educação continuada, de ensino, de busca pela formação, que a gente não para, normalmente, a gente mantém mais ou menos o mesmo fio condutor. Ou seja, você gosta de um determinado tema e vai prosseguindo nesse determinado tema com os refinamentos dos diferentes níveis de ensino, mas vai, se apaixona por aquilo e vai continuando, que é mais ou menos o que a gente faz. Depois entra em grupo de pesquisa. Tudo isso é um certo, uma certa continuidade, vamos dizer assim. que a gente vai... E depois que você se insere nesse campo, é muito difícil sair. Por quê? Porque você não consegue mais parar de buscar essas soluções, essa busca por tentativas de inquietações. Ressalto novamente, não estou aqui menosprezando a dogmática, mas muitas dessas inquietações estão relacionadas quando nós questionamos a dogmática. Ou seja, quando a norma, a lei pura e simples não nos satisfaz. Tem outros elementos, variáveis, acompanhando a lei, que nos instigam, que nos provocam, e essas variáveis é que vão conduzir a um artigo científico, a uma monografia, a uma dissertação de mestrado, a um doutorado. Ou seja, a pesquisa propriamente dita. Eu espero ter solucionado, ajudado mais do que trazer... acabar trazendo mais inquietações, porque, na verdade, é difícil solucionar os problemas. Eles, na verdade, continuam aí. Mas, como o professor Paula ainda comentou, a gente está aqui disponível. A Janete foi minha orientanda do mestrado, inclusive, então é bastante pupila minha nessas ideias. E vocês conhecem já um pouco dessas questões, mas podem nos procurar para ajudar o que for possível. Eu sei que o professor Sidraque tem algumas informações importantes para passar para vocês. Até eu mesma tenho que aprender algumas coisas, que esse Lattes é importantíssimo para a vida acadêmica. O Currículo Lattes, na verdade, é o nosso currículo, é a nossa vitrine como acadêmicos. Vocês, inclusive, no âmbito depois de pós-graduação, é sempre exigido. Então, vale a pena a gente ainda ter umas informações com ele. Mais uma vez, obrigado pela presença de vocês. é muito importante para a escola ter essas turmas, vocês apresentarem para Brasília a produção que nós temos aqui na escola e sejam sempre bem-vindos de volta no futuro em pós-graduações principalmente. Obrigada. Bom, quando a gente fala por último, a responsabilidade aumenta, principalmente com a qualidade dos que nos precedem. Mas eu gostaria de fazer, ser bem sucinto o nosso tempo hoje e a minha fala é mais instrumental e gostaria de ser breve. Bom, meu nome é Sidraque, Sidraque Anacleto, sou mestrando em Direito Constitucional pelo DP da turma de 2010. Vejo aqui alguns colegas de turma da saudade porque agora estamos na fase de produção da dissertação. Membro de dois grupos de pesquisa, justamente com os dois membros aqui da mesa, o professor Paulo e a professora Júlia. Realmente é inquietante e apaixonante porque nos grupos de pesquisa eu tenho assuntos que me motivam, que apanho muito, discuto muito, polemizo muito, mas vai formando uma comunidade de apaixonados pelo direito, por essa questão de justiça, eu acho que liberdade e justiça são dois assuntos muito que mexem com a gente. Somos homens, somos participantes de uma comunidade, de uma sociedade, de um país e como isso se interage como um todo. Eu quero compartilhar com vocês um pouco do que eu aprendi na oficina de Lattes do Compede, participei do Compede, apresentei um artigo em coautoria com a professora Janete e eu sonho também que com essa integração efetiva de todos os pesquisadores do UDP, alunos, colaboradores, com seus currículos plenamente preenchidos e que tais ações expelem efetivamente a produção intelectual que nós temos aqui nessa instituição. E isso é importante. É um espaço aberto para você colocar suas angústias. Eu me recordo como a professora Júlia estava falando, eu tenho um texto que eu escrevi quando eu estava assistindo um filme de madrugada quando eu era aluno de direitos na graduação. Fui assistir um filme de madrugada sobre o caso da luz vermelha lá nos Estados Unidos, que alguém foi condenado à morte e tinha um processo cheio de falhas. Aí eu escrevi pena de morte e angustiado contra, revoltado contra a aplicação de pena de morte que, no caso, o acusado foi sentenciado e a pena executada. Mas isso me trouxe uma inquietação. Então eu tenho isso guardado e realmente o problema, aquilo que te incomoda é o que vai movimentar você buscar. Você não concorda, às vezes o marco teórico não se adapta bem, você diz, olha, mas peraí, essa noção não encaixa. Eu tenho uma produção. Bom, voltando ao tema, gostaria de só algumas abordagens bem simples, bem rápidas para você entender o que é a plataforma Lattes, o currículo Lattes e passar para, como nós apresentamos, quem trouxe o notebook e está disposto a gente só iniciar para como você começar a criar seu currículo Lattes nessa oportunidade e depois isso não para, porque depois que eu fiz a oficina eu já corrigi um monte de erro no meu próprio currículo, descobri algumas coisas interessantíssimas que já vamos compartilhar nos nossos grupos de pesquisa, para quê? Para que a produção seja enxergada. Isso que é importante que eu quero ressaltar. Para que serve o Lattes porque eu estou gastando meu tempo escutando sobre o Lattes para que você seja enxergado, para que você faça parte de uma comunidade, eu acho que hoje em dia a tônica é comunidade, então uma comunidade de pesquisadores, de pessoas que gostam do direito e trabalham com o direito e escrevem sobre o direito. Para você ser enxergado, você aparecer, ter uma voz, ter uma identidade, você precisa do Lattes. A plataforma Lattes é uma base de dados pública, tanto no que se refere ao ingresso, quanto à recuperação das informações através da internet. Os dados da plataforma estão interligados com bases de outras instituições e tem várias, Cielo, Scopus e outras, e de universidades. E confere ao usuário do sistema a possibilidade de acesso, a partir do currículo do pesquisador, a um vasto acervo de informações científicas relacionadas ao pesquisador. Eu lembro, o professor Paulo deu testemunho dele de 78. Eu sou de uma geração posterior, mas eu lembro da dificuldade que eu tinha para ter acesso a artigo científico. Era uma novela. Vai para a biblioteca, na biblioteca, pega a revista, tinha de pagar a Xerox. Hoje, a internet tem essa facilidade, mas é uma ferramenta, ela não é um fim. As instituições de ensino, pesquisa, usam a base LATS para identificar quem estuda o que, como e o que defende. Isso é importante. Essa base é pública. E o seu LATS, se vocês digitarem, depois que vocês criarem, digitarem o seu nome, marcarem, você vai se ver lá. Se colocarem o meu nome, se dá aqui não marcar doutor, que ainda não uso, vocês vão me achar lá. e isso, é público, é disponível para todos. Currículo LATS. O que que é? É um padrão nacional no registro da vida pregressa e atual dos estudantes e pesquisadores do país. E é adotada pela maioria das instituições de fomento, universidades e institutos de pesquisa do país. Os dados da plataforma LATS são disponibilizados na internet, o que confere uma maior transparência e mais confiabilidade às atividades de fomento à pesquisa. Então, é isso que significa o currículo LATS. É você criar sua identidade como pesquisador. E nós vamos passar agora só para uma questão mais instrumental, só para mostrar para vocês como que cria, quem não tem me acompanha no passo a passo e aí a gente só registra o primeiro depois você aí nós vamos ter temos algumas ideias dentro do CPES de criar esses encontros mais rotineiros para que você esclareça as dúvidas e a gente possa auxiliar também em outras oportunidades porque o tempo também não dá para a gente esgotar todas as possibilidades. Então, passa para lá. Primeiro, plataforma LATS é uma base de dados. Currículo LATS é como você ingressa nessa plataforma. Nós vamos convidar um aluno que ainda não tem plataforma LATS só para a gente simular o início de um currículo LATS e aí o Breno foi eleito aqui Breno, chega ali perto do Cedraque. Bom, como vocês viram eu digitei a página do CNPq para nós entrarmos e você clica aqui plataforma LATS. Bom, você tem três opções buscar, atualizar e cadastrar. O meu já está cadastrado então se fosse para mostrar para vocês era só buscar e estaria projetado. Ou então atualizar quando eu produzo tem outras atividades. Mas nossa tarefa é cadastrar o nosso aluno. Bom, leia interessante, gostaria de fazer uma advertência no LATS. quem cadastra, quem é responsável por tudo que estiver disponibilizado é você. Isso é muito importante, porque uma das coisas que caracteriza o pesquisador é a confiabilidade no seu nome, no nome que ele leva. Por isso, é importante você ter um termo de adesão e compromisso, porque mostra que você está ciente do que você está falando, está declarando e que essas informações são verdadeiras. Você vai poder, erros acontecem, mas o importante é que você tenha isso como premissa. A premissa é eu vou aderir a uma base de dados públicas onde eu sou o responsável por tudo que estiver vinculado ao meu nome. Ok? Então vamos lá. Termo de adesão. aí como todo bom advogado, aí tem um monte de regras, depois vocês imprimam, leiam. O importante é o final que você aplica o presente e o outro pertinente. Mas já sabe, começa. Qual é a nacionalidade? Brasileira. E-mail, se quiser. me ajudar aí, eu já... Ah, importante, crie uma senha que você não esqueça, tá? Anote, confirma a senha. Pronto? Agora você digita as letras e os números e os caracteres. Pronto? Vamos ver lá. Campo, ó, olha só, já começou, não se assuste. Às vezes, se der essa mensagem, não tem problema, você volta, corrige, tá? Não vai perder, Se for minha esposa, ela tem, se assusta com essa mensagem, ela diz, não, mas estragou o computador. Não, não estragou, não. É só fechar, volta lá com... daqui. Pronto? Pronto lá. Vamos lá. Sobrenome. Já vai, já vai a indicação bibliográfica. Deixa só o último, só o seu último sobrenome e joga os demais para cá, porque a indexação é como se fosse de... pelo seu... Ah, vamos lá. Mais data de vencimento. Aqui. Vai ser digitar. Mais ou menos. CPF. Conseguiu? Não? Então, vamos lá. Documento de identidade. Vamos lá o número. Órgão. Não sabe? Coloca... Ó, gente, às vezes, o importante é essa advertência, às vezes você não tem todas as informações na hora, por exemplo, ele não tem a data de emissão da carteira de identidade. O que ele faz? Ele lança e depois corrige. Isso não é... é um erro. Então, pode lançar, digamos, o nosso dia de ontem, na sua data de... 28 de setembro de 2000 e... Não, mas o importante é o seguinte, até a brincadeira do Pedro Palo, que é colega do Bestrado. Gente, nós estamos demonstrando como faz, e às vezes isso acontece. Erro, a gente erra no lançamento. O importante é você ter a consciência e depois corrigir. Tá? Sobrem o nome do pai. Pode já cair. Pronto? Deixa eu ver se eu consigo identidade selecionar. Próximo. Inereço residencial. Cadê? Instituição. Não, ele não está abrindo. Vamos lá, instituição. Bom, aqui, gente, essa vai ser a... Ela já caiu, vamos pesquisar. Seria se fosse profissional. Coloca o endereço. Endereço? É, residencial. É. O CEP. Não, pode colocar só o... O CEP. É. Brasil. Estado. Cidade. É, vamos lá. Ok. Não, tá bom, depois a gente... Depois eu... Bom, aqui, gente, começa a parte de identificação dele como pesquisador. Por quê? Selecione o grau de instrução concluído. Depois, você é estudante de direito. Então, vai ser concluir o ensino médio. Aí ele vai lançar, só que ele não tem os dados aqui. Ele pode até saber, depois tem como cadastrar. O importante é, tem as... No, no, no látice, sempre tem essas opções, essas janelas que vão indicando. Então, vocês sempre vão ter que ter o documento nas mãos, data, porque quanto mais rigorosos vocês forem no cadastramento, vão evitar os erros. Às vezes, de... o nome da instituição, isso vai circular. Então, sejam precisos nisso aqui, que você evita, evita, evitar a erros. Você sabe o... Onde se terminou? O início e o segundo grau? O ano. Não, o ano. Sabe? Olha só, instituição. Bom, eu vou... É só para não... Você sabe? O ano? Não, a instituição... Eu não mudei de fato da... Não, não, a do ensino médio. Ah, tá. Sabe? Então, vamos lá. Consulta, coloquei. Pode colocar. Vamos ver se vai... Olha só, eu queria só alertar outra característica do Lattes. Quando você... O que que acontece com o currículo? Já, já, já te respondo. Muitas vezes, o Lattes, ele vai sendo preenchido na medida que você vai trabalhando com ele. Essas informações, provavelmente, não vai ter registro de nada, porque ele está começando agora. Cada informação que ele colocar corretamente, vai sendo armazenado no login dele. Então, significa que se ele digitar IDP uma vez, corretamente, todas as outras informações, quando der campo de pesquisa, vai lançar. Então, às vezes, essa trabalheira que você está tendo no primeiro momento, você acha, ah, isso é muito chato, muito detalhista, mas vai te poupar trabalho no futuro, porque você só cadastra uma vez. Essa advertência é importante, porque são recorrentes essas informações. Ok? Bom, não tem na base lá, centro de estudo da França, né? Ele quer, aí, isso também é comum, cadastrar nova instituição, cadastrar novo curso, cadastrar, sempre vai acontecer, se ele não enxergar. Aí, a mesma, isso aqui, eu só vou parar um pouquinho aqui, por quê? Sempre vai ser com essa temática. Você cadastra, confirma, e isso vai sendo inserido. Ok? Alguém? Não, tem, é porque, na verdade, é o seguinte, como a nossa clientela do encerramento, é, encerramento de, do curso de formação, de graduação de direito, é como se todos tivessem a primeira graduação, mas é possível, isso aí eu altero, e depois eu até explico e te mostro, tá? Mas, o básico é o seguinte, para vocês que estão na primeira graduação, vão lançar o ensino médio, encerrar todo o cadastramento, concluir. O que que acontece? Quando terminar a graduação, vai inserindo novas, novas coisas. Ok? Deixa eu, eu só queria, adiantar, vamos só cadastrar, a instituição? Pronto, olha só, já cadastramos, a área de formação, aqui, é outra informação importante, que vai ser o ano de início, que ele, depois você corrige, 2002 até 2004, próximo. Bom, gente, aqui seria a formação profissional, só que esse passo, não se aplica a vocês, quem tem primeira graduação, tá na primeira graduação, por quê? Vocês ainda não tem vínculo profissional, tem vínculo acadêmico, tem uma, para os colegas, tem uma possibilidade, de, a questão do, do projeto de pesquisa, mas isso não convém agora. então, vamos passar para a próxima, ela não vai ser aplicada, habilidades de linguiça, próxima, deixa eu ver, não foi uma, telefone, olha só, perceberam como o sistema, ele vai, se auto, fazendo uma verificação, então, falta o seu DDD, segundo passo, fazer o telefone. Pronto, criamos o currículo Lattes, o nosso aluno, o Brian, parabéns. Bom, devolvo a palavra, professora Janete. Bem, então, nós vamos, antes de seguir, para o nosso coquetel, que vai ser oferecido, ali fora, eu gostaria, só de pedir, para os alunos, realmente, do curso de formação, se vocês, Flávia e Célia, aonde? Nós queremos, só tirar uma foto institucional, vocês topam, tá, vou fazer uma fotinha, aonde? Vocês têm algum lugar? Aqui. Então, se vocês puderem vir aqui, para a gente tirar uma foto, tá, e aí depois estão todos convidados ali para um coquetel, tá, obrigado mais uma vez pela presença. vocês puderem chegar em uma frente. para a gente tirar uma foto,